Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vou mostrar a continuação do motor da FAM, novo motor, fizemos uma retífica aqui, a gente demorou para fazer a retífica, mas graças a Deus deu certo, a gente está na comeria, nunca deu um tempo de fazer os projetos rapaziada, só que hoje eu consegui um tempinho, a gente fez a retífica do cilindro, mas dá para fazer a pré-montagem do meu motor, está aqui aquela solda que a gente soldou uma flanjona de 5mm, e a gente está no estilo novo hoje, vamos gravar aqui da GoPro, mostrando todos os trampos que eu vou fazer ali, e o pinão está gravando aqui na proteção da cameraman, e eu vou mostrar para vocês fazendo esse trampo aqui, acho que eu vou fazer aqui o dome, aquele ressalto do pistão, que pistão que é esse aí cachorro? É um pistão de Twister 293, aquele aqui de 293, só que esse aqui é um 0.25, tá ligado? Então ele é 79.25, tá ligado? Então é isso aí rapaziada, deixa eu fazer a pré-montagem para vocês, deixa eu ver aí final, ó, ó, estamos aqui usando a biela forjada da Ferza, eu troquei a biela porque esse pino é 17, a outra biela como era a opção do CRF era pino 16, vira-brequim balanceado e soldado, ó, eu soldei para colocar mais peso no grê-brequim, porque ele foi torneado para entrar nas carcaças aqui, certo? Ainda falta eu tirar da biela, ó, mostra o câmbio torneado aqui, ó, vocês estão vendo aqui o câmbio, o câmbio, o câmbio, o câmbio torneado, o câmbio torneado, rapaziada, tá vendo aqui, ó, o câmbio torneado, ó, tá vendo, ó, então tá pegando aqui no câmbio, ó, que legal, ó, tá vendo? Tá pegando aqui, né, ó, a gente vai tirar, eu vou tirar ainda essa, é, primeiro vou fazer para montar, deixa eu dar uma viradinha aqui, ó, vamos agora fazer a pré-montagem do pistão, ó, aqui, aqui, o pistão tá tudo original ainda, tá sem cava, né, tá com as cava as originais do pistão, saia, não tem nada tirado aqui ainda, vamos voltar fazendo a pré-montagem agora para vocês vir, rapaziada, ó, é o coque, ó, é o coque de novo, é isso aí, vamos agora pôr o nosso cilindro, né, a última vez que eu mostrei esse projeto, eu não, não fiz pré-montagem, porque eu não fiz pré-montagem, entendeu? Mas agora, ó, mas tá retificado já bonitinho isso aí, ó, já entra bonitinho já, hein, ó, mas galera, cuidado agora, vamos cortar o dedo, vamos cortar o dedo aí, ó, rapaziada, 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 olha aqui, mano, mostra aí, eu, mostra aí por cima aí, cachorro, tô louco, galera, olha que louco, vai deslada aí, vai deslada aí, não, olha que da hora, mano, ó, 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 galera, ó, se tá doido, não, aqui é metanol, metanol mesmo, é, essa moto vai andar só no metanol, galera, só no metanol, rapaziada, ó, só que vai ter um problema aqui, cara, tá pegando lá naquele lugar lá? Ah não, eu vou ter que tirar ele aqui, ó, essa altura aqui é a altura que ficou, certo, rapaziada, aqui é a altura que ficou, vai ter um problema aqui, Pino, ó, tá meio que saindo pra fora aqui, entendeu? Ficou curta a camisa, porque outra história de CRF, ele era um pouco mais curto, entendeu? Ah, vai ter que tirar um pouco da saia mesmo, não vai? Vou ter que tirar muito, né? Só que eu vou ter que rebaixar a... Ficou curta a merda, rapaziada, ó, então, ó, pra vocês verem como que é, ó, tô trazendo isso pra vocês ao vivo, hein, rapaziada, ao vivo, eu podia ter feito essa pré-montagem antes de montar e ter visto isso, mas, ó, você viu, ó, pra vocês tenham ideia, ó, que aqui, rapaziada, é ao vivo, aqui a gente faz tudo ao vivo antes de ver o que tá acontecendo, ó, e olha aqui, ó, aproximado aqui agora. Vocês sabem que tá montado um pistão de CRF 250, é aquele pistão baixinho, baixinho, e esse aqui é um pistão de Twister, é, CB300, é mais ou menos a mesma altura. Então, rapaziada, olha aqui, o pistão tá saindo muito pra fora, mano, isso vai dar pipino, mano. Caramba, cara, toda vez que eu tento ajeitar a minha fan, aparece uma novidade, rapaziada, é brincadeira, viu? E aí você vai ter que usar, que pistão você vai ter que usar aí agora? Não, o pistão eu vou usar esse, filho, o problema é que tem camisada, tem que ficar bonitinho, galera, ó, ó, droga, mano. Nossa, cara, não, eu, eu sou ruim, eu não vou em camisada, mano, não, vai dar muito trabalho, cara, não vou em camisada, a gente tá sem tempo, mano, a gente não tem esse tempo, mano, eu vou fazer um trampo aqui, mano, você vai tentar tirar, eu vou fazer um trampo, eu vou, eu vou fornear aqui, ó, terminar aí em cima. Ô, Dani! Ô, Dani! Galera, não liga não, não liga não pra bagunça, é que tá de mudança, né, Ricão? A bagunça, é que tá mudando tudo, tá mudando tudo, galera. Aí eu vou... O Rico vai mostrar quando tiver tudo certinho. aqui, ó, tá mudando tudo, ó, ó, ó! Esse não, esse não, esse, esse não é ele aí, Dan. Esse não é ele aí, dano? Ô, esse não vai mostrar pra mim, rapaz. Se não vai marcar ali já tá feito enretismo, né? Já tá feito enretismo, né? Vamos ver, vamos ver. Tá errado? Tá errado? Impherir. Impherir? Só o óculos, só o óculos, só a bola! Não é pra guerra sem arma. É o capim que comer a vaca? É, o capim que comer a vaca. A barona comer a vaca? Galera, vai mexer ele agora? Vou botar só pra fazer de leve só. Só pra tirar as marcas de solda. Por quê? Não pode tirar com diamante? Pode tirar com diamante. Faz tempo que eu não mexo no torno. Tá bom? Só pra aqui, não é de rado de caminhão, né? Não é carreta, né? Mas você lembra ainda, Ricão? Mano, faz tempo um mexiquinho, mano. Tem um mexiquinho, mano. Tem um mexiquinho todo, mano. Você não vai ficar não. A gente não vai brigar. Galera, o Ricão vai tentar fazer o... Essa câmera aqui não tá dando certo aqui não, Cam. Deixa eu ver se ela não deu certo aqui. É, só pra ver se ela tá gravando também. Tá certo, tá certo, tá gravando. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, tem que ver. Tá bom, cara. Tá legal. Tá legal. Grava. Grava, liga, mano. Aí, se você tá indo aqui só? Não, mas se a gente for mexer aqui ele vai pra frente, vai pegar lá no coisa, mano. Cinelei, né? Cinelei, né? Cinelei, né? Cinelei, né? Cinelei, né? Galerzinho. Deixei minha gravada aí pra vocês pra gravar. Tá bom, tá bom. Tá passeado, ó. Galera, o Ricão fazendo... Ó, o Ricão. O Ricão... O Ricão lembra ainda, galera, ó. Ó, tá quietando a câmera aqui, ó. Ó. E aí, o Ricão, o Ricão é profissional, né? E chegou no final. Que final de curso? Que final de curso. Que final de curso. É, fica a péssica. É, agora é final mesmo? Nossa, estrada, é. Opa, cachorro! Ô, Cauê, deu ruim aqui no projeto. O pistão tá saindo muito pra fora, mano. Vou tentar ir baixando o pistão, baixando o cilindro, ver se vai desligar o plano. Não vai ter que terminar de novo, mano. Não acredita ou não? Se você acabou aqui, já vamos ver. Só tem um paparoquim no cilindro, mano. Só pra tirar os caroques, rapaziada. O torneiro mexendo. Estão manobrando aí, galera. Vamos fazer o torneiro, ó. Vamos ficar até lá fora da camisa lá, Bruno? E aí? Vou pegar lá. Música Essa é naio Isso é foda Isso é naio Música Vai sozinho Música Aqui nós faz as flores Música Música Parou já Aquele ali é um delício da minha vida, ó. Aí, rapaziada. Peraí, tá bom assim. Agora eu já consigo mexer lá já agora, mano. Aí, rapaziada, agora tá aqui. Isso aí, top. Você tirou quantos minutos aí? Não, não calculei quantos minutos eu tirei. É, pra tirar... Como foi soldado aqui, tava umas verrugas dessas aqui em cima, tá ligado? Aí, ficou bonito, mano. Você tá doido. Peraí, cadê o ar aqui? O arzômetro? Passar um arzômetro aqui? Vamos lá, vamos lá de novo agora pra ver como que vai ficar o negócio aqui. Tô, tô, seu IPI aí, ô. Seu IPI. Aí, rapaziada. Ó. O negócio ficou bonito, hein, mano. Deixa eu ver, meu gravador tá parando de gravar, cara. Não sei porquê, mano. Ficou bonito ou não, Pina? Chico no último. Rapaz, o cara... Rapaz, o funcionário é melhor que esse. Só duas vezes esse. Não, aqui por enquanto não. Mas eu vou mexer no pistão ainda, tá ligado? Depois eu vou. Mas, ó. Tá saindo muito pra cima ainda, ó. Olha quem já ficou lá em cima, tá vendo? Ó. Olha lá, olha lá a... Olha quem tá aí, rapaziada, ó. Ó. A Bela tá pegando ali. Olha que o tanto tá saindo. Ô, Cauê! Vem dar uma olhada aqui, Cauê! Tá achando que não vai dar? Mesmo eu vou... Pra cima, pra cima. Tá quanto? Pra cima tá aí, ó. Aí eu vim tirando... Então, mas aí eu vou fazer um... É, aí vai melhorar, né? Vai tirar mais. É, o pino não saindo pra fora, rapaziada. O que... O problema aqui, ó. O problema aqui é tirar o cilindro. Ih, meu Deus do céu. Desmontou tudo o meu câmbio. Desmontou o meu câmbio, homo. Deixa aí. O problema aqui, rapaziada. O pino aqui, ó. Tá vendo o pino aqui, ó? Fuma aqui, ó. O pino, ó. Não pode ficar aqui, ó. Na beirinha aqui. O pino, ele não pode sair pra fora da camisa. Senão... Vai dar ruim. Vai dar merda. Agora vamos mexer no pistão, rapaziada. Vamos mexer no pistão aqui. Vou tirar o pistão. Ô, ô. Posso usar aí de novo, torneiro? Deixa eu... Põe, põe, põe pra mim, por favor. Aí, meu amor. Deixa que eu faço o dômele aí. Você põe aí pra mim que eu faço o dômele. Rapaziada, a gente tá mudando, ó. Vocês lembram que aqui era parte da retífica, certo? A retífica tá lá agora, rapaziada, ó. A gente jogou a retífica pra lá. Tá tudo bagunçado. A gente tá dando uma geral na oficina. Mano, o bagulho tá louco, tio. Tá louco. A gente tá dando uma geralzona na oficina aí. Já era, Dani? Tá no grau aí? Não, mas tem que pôr menos grau, mano. Não. Deixa que eu põe o grau. Não, eu não vou tirar dele aí em cima. Eu não vou tirar aqui em cima. Eu só vou fazer, eu só vou fazer, subir ele fazer cabeçudo, entendeu? É, vim comer, não, mas eu vou vim comer no ângulo, mano. É, 10 grau, 10 grau. É pra entrar no cabeçote. Ó o cabeçote aqui, rapaziada, ó. Aqui, ó. Vou fazer um dôme no pistão pra entrar, pra tampar essa... Mano, você vai ver o bagulho. Mano, é projeto... Eita, filho da peste. Ô, galera, 310 cilindradas. Depois eu vou fazer o cálculo pra vocês verem, mano. Ah, nem precisa, mano, ó. 79.25. Seis fases, vezes 79.25, vezes o curso, que é um vira de 160, 63, vezes a raiz de pi, dividido por 4 mil. Ou, vezes a constante, dividido por mil. Tem essas duas fórmulas pra fazer. Você não sabe a constante? A constante é a raiz de pi, dividido por... 4 mil, eu acho que é. É? Acho que é, dividido por 4, mano. Ah, sei lá, eu acho que é isso daí, meu. Deixa o meu cabeçote aqui. 310 cilindrado esse motor aqui. É 310 cilindrado. É 79.25? Faz aí, eu fiz. Vai dar... Vai dar 310.7. Ô, homem, faz ali ao vivo. Ó, o nosso... É, vai ter que fazer um squishzinho melhor que depois nos cabeçotes, mano. Posso, Dani? Posso? Tá 10 graus já, ó. 10 graus? 10 graus. Então, beleza. Beleza, então. Então, boa. É, pra cima aqui, né? Peraí, eu só vou... Não, eu vou coisando aqui só. Pode dar uma dica? Pode. Faz primeiro a parte aqui. De lá, né? Joga tudo. Uhum. Afunda o campo que você quer já. Ah, eu vou vir aos pouquinhos, mano. Não, não, aqui não. Vai lá, daqui lá primeiro. Entra com a parte reta. Com a parte reta. Beleza aqui? Tá enrelando? Então. Não pode... Pode travar isso aqui. Pode travar? Aí. Pode ir. Leva uns 8 minutos mais ou menos. Uns 8? É, porque a câmera não começou a tirar. Não é. Entendi. Então, peraí. Eu vou entrar mais, então. Peraí. Você vai fazer o tanto que você vai encarar de cabeça. Eu vou fazer cabeça até amanhã cedo aqui, filho. Então, pode... É domo. Rascar esses oito aí, depois você avança um pouquinho, entendeu? Eu vou vir mais, eu vou vir mais. Tá bom, né? Tá bom. Hã? A câmera é grande ou não? É, né? Minha câmera aqui, ela tem... Deixa eu ver. Minha câmera tem... Tá zerado pra aqui? Tá. Minha câmera tem 68, mano. 68 a câmera. Vamos ver, vamos ver quanto é o pistão aqui. 68. Tem que ser tudo nos mínimos detalhes aqui, meu povo. 68. Vamos pôr 68 aqui, ó. Mano, mas certinho, véi. Cê é louca, Juliano. O cara é bom. É verdade. No zóio. Ah, confira. Confira, homem. Vai que confira. Olha o que você fecha, ó. Homem, confira. Confira, confira aí, homem. Olha lá. Ó. Ó, a GoPro não mente, hein? A GoPro não mente, ó. Nossa, meia, meia... 68, ele deu. Não, não, não. Mas tá... Não, mas eu diminuí pra... Ô, mano, aqui é... Ô, rapaz. Tolerável. Seu erro. Tá. Posso vir aqui? Não, vamos entrar cá. Posso vir dar um monte, cara? Não pegou ainda, né? Aí. Ô, o ZPI, o ZPI, mano. Cadê o ZPI? O ZPI, o ZPI, cadê? Cadê? Olha o ZPI. Não, a galera vai matar eu daqui a pouco. E agora eu já posso vir no mal nome? Pode afundar mais. Pode afundar mais e pau, né? Vai, rapaziada, ó. Eu gosto de quebrar um diamante, hein? Cê tá ligado, hein? Cê tá doido, mano. Tá bom. Tá bom, né? Não tá bom, não? Tá bom. Na hora do nosso pior grau, ele vai limpar. Mais? Um pouquinho, né? Esse motor fitado, cachorreiro. A canaleta não dá nada, não. Ficar mais fininha de baixo. Aqui... Se quebrar, não é montar mais forte. Tá bom? Tá bom. Agora eu já posso mandar, Ramandão? Põe esse daqui, ó. Esse daqui. O de baixo, lá. Hã? Pra trás. Um milímetro tem. Um milímetro? É, pra trás. Peraí, peraí. Tem que começar a coisar, né? Tá bom, né? É. É. Rapaz. Pensa no que são bonitos da miséria, doido, ó. Cadê? Cadê? Põe esse daqui de novo. Mais um milímetro. Mais um milímetro. É pra... É isso mesmo. Pra cá, pra onde? Tá certo, tá certo. Tá bom? De novo. Então tá, tá aqui. O porquinho. É isso. Cê tá doido, rapaziada, ó. Rapaz, que é torneiro danado, tio. Parou, parou. Por que? Não vou. Vai só nesse aqui, ó. Hã? Vai só nesse aqui agora. Tudo limpo. Peraí, vai limpar, será? Vai limpar esse aqui pra dentro. Mais. Aí. Agora vai nesse aqui pra dentro. É. Tá ficando meia boa, cara. Pra voltar tudo? Se eu voltar tudo, não dá nada, né? Sim. Vem pra cá agora. Com esse aqui. Aí, rapaziada, ó. Ué, doido, ó. Pode ir, pode ir embora, né? Pode ir embora, né? Já era? Rapaziada. Tá gravando aí, Pinão? Cê é louco, mano. Vamos ver como ficou, rapaziada. É, nem parece que foi o que fez, mas vamos... Cadê o bagulho pra soltar, Dani? Vamos soltar aqui, rapaziada. Putz, nós esqueceu de passar a bagulhinha assim pra tirar essa... Aí depois não é coisa, né? Rapaziada, olha aqui, mano. Dá pra ver, Pina? Tá focando aí? Agora, vamos ver aqui agora, ó. Ó, os EPI, os EPI. Ó. Então, rapaziada, vai que as alvas tá soltas, mano, ó. Mano do céu, véi. Que cabeçona da miséria. Vamos ver como vai ficar agora no motor? Ah, não ficou tanto aqui, né, não, mano? Mano, ficou da hora a pistão, né? Olha aqui. A canareta ficou fina, viu, rapaziada, aqui? Só que eu já montei pistão... Esse pistão aqui aguenta pancada, ó. Esse daqui não tem problema, não, véi. Esse daqui, eles aguentam o pau, mano. Deixa eu pegar uma paninha aqui. Esse daqui, rapaziada, esse daqui aguenta, fi. Esse daqui são guerreiros, fi. Ó. Esse daqui aguenta. Esse daqui o fi chora e a mãe não vê. Pensa no pistão que é bom, mano. Bão, bom mesmo. Ó. Mano, vamos ver se vai diminuir ali o... Ah. Mas tá bom, mano. Olha como ficou. Não, mas agora eu vou baixar o cilindro, entendeu? Olha aí que ficou, ó. Ó, tá vendo, ó? Vai do outro lado lá pra você mostrar pra galera aí, ó. Olha aí, rapaziada, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, então, ó. Agora eu vou conseguir baixar, entendeu? Olha aí, rapaziada, ó. Agora vamos pegar... Cadê o paquinho? Vamos medir quantos que... Pega lá pra nós lá, Dani. Vamos ver aqui, rapaziada, ó. O paquinho de zerado. Ó. 3.2. Então, dá pra tirar aqui... 2,5mm. Você tira pra mim, Dani? 2,5mm? Pode tirar 2,5mm aqui, ó. Do cilindro, de baixo, tá? Então, rapaziada. Dani vai tirar 2,5mm. Vamos pausar esse vídeo por aqui. E a gente já volta já com mais detalhes, beleza? Rapaziada, o bagulho aqui não deu muito bom, não, ó. O Dani tirou pra mim aqui, ó. Ó, o meu chico tá chato, neguinho. Isso aqui é lá embaixo, ó. Ó, melhorou, mas não melhorou aquelas coisas assim, sabe, ó. Ó o pinão ali, ó. Eu não vou. E você me deu uma ideia brilhante. Eu quem? Você? Que o quê? Qual que é a ideia? Rapaz, vamos fazer uma arte aqui, ó. Vai, eu vou fazer o que o Neguinho falou, mano. Pra não ter que trocar camisa. Olha aí, é preguiça, mas não quero trocar camisa, mano. Olha que bagulho top, mano. Não, ficou bom, mãe. Mano, Neguinho mandou, rapaziada, eu eliminar esse primeiro anel aqui, mano. Então, ela vai continuar fazendo esse trampo ali, o do dome da cabeça aqui. Só que ela vai usar só essa canaleta daqui pra baixo. Ela vai usar um anel só. Isso aí. E esse daqui vai enregaçar tudo e aí vai dar bom. Vai. Então, rapaziada. Então, ela vai encerrar o vídeo por aqui. Parte 2 vai ser... Mano, ela vai mostrar arrancando. Se torneando aqui. Se torneando aqui. A cabeça do pistão. E vou mostrar a altura que ficou, mano. Esse motor vai ficar show. Beleza, rapaziada? Foi um vídeo grande, mas vocês gostam, eu tô ligado. Então, vai ter a parte 2 desse motor aqui, 310 cilindrada. Fechou? É nóis. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto